Fala pessoal, aqui é a Lucas E oi gente, aqui quem fala é a Dinha E sejam muito bem vindos a segunda parte da nossa gravação de Ultimate Chicken Horse Com os nossos amigos E nós estamos fazendo sim a intro separada Porque a gente não tinha feito a intro pra segunda parte É, tudo uma beleza Mas vamos começar aqui, a galera já vai deixando aquele seu super like aí embaixo Tem gente muito feliz da vida Isso aí galera, se você assistiu a primeira parte Você aperta aqui no cartãozinho Que tá passando na minha cabeça, provavelmente E vai lá ver a primeira parte também, gente É isso aí galera, então bora começar aqui Vamos lá, eu vou ganhar isso aqui Ih, tem coisa no caixa Põe pra vocês Tem coisa no caixa Pera aí, eu vou botar uma plataforma pra gente subir ali em cima Põe, 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 mas é, põe, mas é A gente tem que passar, mas se passar todo mundo não quer ganhar ponto, hein Só lembrando disso Não, mas é pra, eu quero ver o presente Cadê a Dinha? Eu não tô nem aí pra ponto Ah, a Dinha já pegou com um feno Eu quero presente no ponto Nossa, sim, beleza Ah, sim, você tem Presente é meu Não, não, não cai Não, não cai Eu não acredito que a gente morreu Pontoei, caiu todo mundo Pontoei sozinho nas suas caras, seus horrorosos eu vou ser bonzinho eu vou ser bonzinho eu morri ridiculamente sozinho passou muito fácil eu não sei como é que você conseguiu fazer isso eu escorreguei até eu não passei olha quem chegou nossa amiga ai meu deus essa florzinha que vai espancar o corpo da linha de novo deixa ela voando aqui ó gente vocês são do mal coloquei um arame farpado ali gente o que aconteceu aqui como que eu caí meu personagem é um bicho ele caiu sozinho personagem maldito jogo ruim eu to do jogo temporariamente esse jogo é ruim é só isso que eu queria falar meu personagem por que eu quero que tá falando flor aí quem que tá esse louco da flor eu tô com a cidade de eu sou um floricultor floricultor nem sei qual é quando o cara faz flor eu morri ali na bunda eu caí nossa eu fui os dois saíram isso foi ridículo eu falei que esse é o único ponto que eu ia fazer agora o negócio mais de porcaria ai meu deus do céu que que eu vou tirar isso aqui velho meu deus pra ficar só ah não não Max Max você estragou minha mãe dele agora perrotei agora agora já era agora agora a gente faz assim ó como que eu caí ai eu caí droga vamos quase pra mim morda e morathrough só me qualitéton morre vou morrer se ele morreu você morre morre tomates morrelas Eu quero pôr mais uma moeda, já que estragaram a minha moeda. Qual que é o melhor fio? Eu fico espancada. Mas é a única passagem que tinha? Gente, gente. Põe uma plataforma aqui embaixo. A flor é do bem. Você tem que ser boazinha. Eu quero ganhar ainda. Eu não tenho esperanças. Não deu uma estratégia. Nossa, velho, como que passa? Eu tô tentando ver como que eu vou passar aqui. Eu tentei uma estratégia e morri ridiculamente. Agora eu tô torcendo contra vocês. Morreu a tia já! Eu nem sei pra que que eu morri. Ei, como que você passou por um buraco negro? Ainda bem que morreu. É verdade, você viu? Você passou por um buraco negro, rapaz? Eu fui puxado. Ele puxa, mas dá pra passar. Isso aqui vai ajudar. Eu vou quebrar aquele arame farpado dali, velho. Eu acho que isso aqui vai ajudar bastante também. Alguém bota um portal. Boa, tia! Nossa, grande arame. Eu quero passar. Que portal é esse aí, velho? Nossa, o Cazun já foi. Meu Deus, o Cazun já foi. Quem que foi aquela serra ali, velho? Eu tô concentrando. Tem que se concentrar, tem que se concentrar. Isso, vai morrer. Calma. Não, não, não! Morreu! Você não morreu? A flecha, a flecha quebrou! Pra mim a flecha acertou também! Que absurdo! Vem assistir meu vídeo, você vai ver que tá tudo certo. Eu vou dar dislike mesmo. É isso que eu vou fazer. Vem olhar no meu vídeo, que na minha tela deu. Olha só que beleza, hein gente. Que ridículo que tá assim. Que lindo! Você é o Frélia Ultimate! Cara, tá ridículo. Não tô vendo, mas eu tô dançando pra câmera, tá? Parabéns! Danço sozinho! Vamos lá, mansão antiga! Uh, tem outro negócio ali, hein! Como que a gente chega? Começa ali embaixo... Ah, tá bom, legal! Ah, vou fazer uma casa aqui, ó! É, só que tem que subir isso! Um negócio? Um negócio? Não, não, isso não. Ah, isso não, eu não quero esse. Pronto! Qualquer coisa a gente conhece! Claro! Claro! Me ajuda! Nossa, Max! Mas a gente não chega ali! Você ajuda! O que isso faz, esse botão? Ai! Eu morri ali no botão negro! Por favor! Ah, não, não, não! Max! Vamos elevadorzinho, Max! Maravilha! Vambora! Agora morre aí, por favor! Ah, não! Ele não morreu! Tá sim! Boa, vai lá! Tá bom, vai ali também! Espinho ridículo! Nossa, velho, eu não vi que tinha um espinho! Lida! Cara, eu sempre começo bem a partida, daí eu vou destruindo tudo, as minhas chances! Ok, vamos deixar um pouquinho mais difícil! Um pouquinho mais difícil! Tá muito fácil! Ah, vocês querem um pouquinho mais difícil? Isso! Tá muito fácil! Tá muito fácil! Tá muito fácil! Tá esse, né? Ah, para de pôr essa flor! Ah, Kazum! Kazum, ninguém quer, ninguém gosta! Depois eu sou de mim, né? Depois eu sou de mim que é fã! Ah! Pai de novo no espinho! Ok, eu desbloqueei aqui! Trache desbloqueado pra Dinha! Oh, valeu! Ok! Oh! Eu dei um olé na flor! Meu Deus! Não! Ai, meu Deus! Esse jogo é muito bom, velho! Esse jogo é muito bom, mano! Ai, meu Deus! O que é isso? O que é isso? Não, pera! Eu tô morrendo! Pai de novo! Você apanhou muito! Você passou depois da morte! Ela passou morta e valeu! Ela passou morta! Ela passou morta! O ativamente crueldade é de mal, mano! Pra ela ter passado mesmo morta! Meu Deus! Meu Deus! Ai, mano! Não vai ter mais um espinho agora! Não vai ter mais um espinho agora! Vai ter espinho, sim! Vou colocar um negócio aqui, ó! Ah, mas aí não dá mais pra passar ali! Nossa senhora! Vai, Adinha! Só falta você! Eu não sei! Vou colocar um portalzinho aqui! Só falta a moeda! Beleza! Eu não entendi! O que que faz? Ah! Peguei a moeda! Peraí, a moeda de quem? Vai dar até comigo! Ah, não! Por que que eu morri? Eu não escaphei do negócio! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Olha só quem tá aí cima! Quem tá aí cima? Quem tá aí cima? Eu não ouvi direito! Quem que tá aí cima, Cassu? Quem que tá aí cima, Cassu? Quem que tá aí, Cassu? Ai! Que jogo, cara! Eu não passei! Moeda, empatei! Jooo! Olha, eu sou um azarão! Você é o azarão da partida! Isso mesmo! Mano, a costura tá lá em cima! Peraí, agora eu vi aqui! Não, tu não vai mais ter elevador também! Vai ter elevador! Kazum! Kazum, tem que ter alguma coisa pra gente subir, Kazum! Vai ter elevador! Vai ter elevador! Só que a gente coloca assim, ó! Não vai ter! O Kazum bloqueou a passagem do elevador! Se eu não ganho, ninguém ganha! Calma, calma! Tem jeito! Ué, ué! Ali é vidro! Não! Não! Onde que é vidro? É vidro! É vidro! Ele mata! Não, igual assim ali! Ah, não! Vai lá, Zinha! Maldito! Vai lá, Zinha! Quase! Foi quase, foi quase! Não deu! Vai, Lu! Tem que morrer, vai! Não, não! Tem que morrer esse negócio! Esse negócio não dá, né, Kazum? Não dá, né? O Kazum fica triste, ele quer acabar com tudo! Não tem mais nada disso! Pronto! Gente! Nossa, mas você vai girar a fase inteira ali! Pronto! Kazum! Dinha! Dinha! Não! Dinha! Você tem que ajudar o time, Dinha! Eu não vi! Não viu! Não viu! Não viu aqui! O elevador está descendo para ela! Ela vai morrer esmagada! Não! Maldito! Eu não sabia que esmagava! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu perdi a chance! Vitória com uma moedinha! Eu estou triste! Não, não! Eu não falo mais nada! Eu quero pegar a chuta aqui! Ai, meu Deus do céu! A Dinha sendo esmagada pelo elevador! Não! Ai, esse vidro maldito! Meu Deus! Vai! Que que faz esse portal aí? Não tem prova! Dinha, pisa aí no elevador! Vai, Dinha! Faz o favor para nós! Pisa aí! Não tem elevador! Não tem elevador! Não tem elevador! Cazum! Cazum passou! Vai tomar! Na cara! Vai tomar na cara! Apanhou! Apanhou! Não, estou vivo! Não está vivo não! É o corpo pessoal dele! Estou vivaço! Que que é? Eu esqueci, velho! E a armadilha matou os dois! Matou todo mundo! Olha isso! Está chegando até agora! Meu corpo morto ali! Inerte! Muito bom! Não sei o que faço agora! Para de pôr essas plantas, velho! Nossa! Que as mãos sobram as plantas ali! Ah, Dinhasinha! Ok! Boa, Dinhasinha! Boa! Cadê? 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 Cadê a bomba? Três! Dois! Ele vai tirar as plantas! Pronto! Pronto! Você tirou tudo! Eu vou mostrar esse aí! Tinha aquela porta chata do caramba! Vou falar pro Ibama! Não! Falou, Lucas! É isso aí! O Lucas joga! Vem! Oi, Max! Fala um pouco mais! É que eu não vi o que você estava falando! Não vi! Não vi você falando, não! Morreu! Morreu! Morreu que eu vi! Morreu que eu vi! Ele morreu! Gente, o Kazum tinha morrido 20 vezes! O Kazum morreu pra mim umas 20 vezes! Ah, ele passou a voz à morte! Eu morri dessa vez! O Kazum é o azarão! É o azarão! Eu passei dadinha, mano! Do nada! Eu odeio esse jogo! Vacila! O jogo me deu muito ponto! Eu odeio esse jogo! Mano! Cadê? Eu odeio vocês! Eu odeio tudo relacionado a todo mundo! Olha o Kazum! Olha o Kazum! Nem vai fazer nada aí, Kazum! Relaxa! Olha lá! Eu nem vai fazer nada aí, Kazum! O meu não pôs! WTF! Não deu tempo! Que legal, galera! Calma! Eu vou pro elevador, porque é mais seguro! Pelo amor de Deus! Só entra aí, personagem! Ah, não! Não! Por que esse jogo faz emprego? Morreu! 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 Pelo amor de Deus! Lucas vai ganhar! Se ele ganhar! Não! Não! Caralho! Quê? Meu Deus! Por que que foi isso? Ele passou! Eu achei que era só passar ali e ganhava! Eu me joguei de qualquer jeito! Eu odeio esse jogo! Eu não quero mais jogar! Eu não quero mais jogar! Esse jogo é um lixo! Esse jogo é ridículo! Mas você ganhou um monte de pôr pra gravadilha! Fica de boa aí! Tá chorando, cara! Tá chorando! Nossa senhora! Esse jogo é um absurdo! Eu escondi o botão, gente! Por que? Eu não sei o que é isso aqui! Eu escondi o botão! Eu coloquei ele pra testar! O que é esse tempo aí? O que é esse tempo aí? Ah, não! Nossa! Galera, eu não tô me sentindo muito bem! Não! Nossa! O que aconteceu? Mano, ainda bem que tava em câmera lenta! Porque se não tivesse, eu tinha morrido loucamente! Eu também! Não, por favor! Morram! Morram! Eu vou morrer, mas daqui a pouco! Não! Olha o cheat! Olha o cheat! Olha a trapaceagem! Mas como que eu sou baiano consegui? Eu não consegui! Claro que sobe! Dá certo! Nossa, consegui! Dá pra ir pro outro lado, galera! Consegui! Cheatei junto com o Kazum! Valeu, Kazum! Você vai apresentar o cheat! Eu vi junto! Eu tava tão perto e tão... Morrer! 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 Você quer ver quem o Kazum ganhou ainda? Porque ele chegou primeiro! Ah, não! Não! Nossa senhora! Dá pra ganhar! Nossa senhora! É agora! É agora! Meu parceiro! Alguém tira aquele bagulho ali pra rapar! Porque eu quero chegar agora do elevador! Tirei! Agora é hora! Agora é hora! Agora é hora! Vocês destruíram a fase agora! Agora é hora! Eu vou pôr uma moeda ali só porque não tem mais nada pra pôr! Olha as moedas ali em cima, cara! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa! Vai todo mundo pelo elevador, é isso? Vai! Lógico! O que o Kazum tá fazendo? O que o Kazum tá fazendo? O que o Kazum tá inventando moda? Não sei! Ele tá só esperando a gente tirar as coisas pra ele voltar e pôr! Ai que ódio! Ele colocou o calibrado ali de novo velho! Kazum, você sabe que todo mundo odeia você né? Kazum! Vai morrer Kazum! Morre lá Kazum! Vai no espinho! Vai Kazum! Morre no espinho! Morreu! 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 Tá bom! Beleza! Eu morri de novo com o negocinho! Que droga mano! Essa flecha maldita! Nossa! Ele ganhou! Que? Peraí! Como assim? Peraí! Peraí! Como assim após a módica? Ele pulou lá! Mano! A parada me empurrou! Meu corpo! Não! Eu não acredito! Não! Isso aqui não tá certo velho! Não! Hacker do inferno! Não! O bagulho empurrou o corpo! Meu Deus do céu mano! Não pode ser real! Mano! Que hacker esse cara! Vocês jogaram! Calma! Vocês entenderam o que aconteceu! Vocês entenderam o que aconteceu! Aquele gancho empurrou você! Não! 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 Não pode ser! Não! Mas galera! Foi isso! Espero que vocês tenham curtido! Se vocês curtiram deixa aquele like de vocês! Esse jogo é injusto velho! Esse jogo é maluco! Esse jogo é fora da terra! Meu Deus do céu! Eu não tenho mais nada pra falar! Foi isso! Galera! Obrigado! Um grande abraço! E fui! Eu tô dançando com tristeza aqui! Tchau! Tchau! Gente! Eu não fiz esse propósito! Caso um está banido do Shiro Labels a partir de hoje! Não acertamos cheater! Isso é isso galera! Um grande abraço! Falou! E fui! Eu tenho... Tá bom gente! J衝 com certo! Tchau galera! Eu falo! Eu falo à toda classe class! Eu falo! E eu falo! Foi bem menos Eu falo! Eu falo comigo! Eu falo muito obrigado! Estalo! A CIDADE NO BRASIL